E nós tivemos a honra e o prazer de participar de três painéis, três, gente, coletivas de imprensa. Sabe de quem? Não, sabe de quem não. Primeiro eu vou falar de onde? Da Amazon Prime. Nossa, ela enche a... Ela enche a boca quando fala o nome da Amazon, porque a Amazon é top. Prime. O que é? Amazon Prime. A primeira coletiva de imprensa que você vai ver agora é de uma série que já está na quarta temporada, uma série muito boa, uma série de ficção científica com uma pegada bem legal para quem gosta desse tema. Olha, vale a pena conferir. Eu estou falando de The Expanse. O primeiro elenco que entrou na sala de entrevistas foi o da série The Expanse. E Stephen Strait, Cass Anver, Dominic Tipper e Frankie Adams falaram tudo sobre o que está por vir na quarta temporada da série. E Stephen Strait disse que a ficção científica é um gênero que permite diferentes abordagens e que você pode falar de questões polêmicas do dia a dia, como o fechamento de fronteiras, usando os elementos típicos da ficção. Ele disse que leu todos os livros da saga The Expanse e falou ainda que todos vão gostar muito dessa última temporada. E Dominic Tipper ajudou a salientar que nesta quarta temporada, a personagem dela, Naomi Nagata, será bem diferente do que nos primeiros anos. Ela disse que teve que se preparar fisicamente para a nova temporada por causa da exigência física, que foi muito intensa. Ela fez coisas nesta temporada que jamais imaginaria fazer anteriormente. E ela acredita que as histórias são contadas de uma forma que atrai o público de diversas maneiras. E os roteiros são inteligentes e que misturam ficção com a nossa realidade. Para passar uma mensagem de que o que a tripulação da Rosinante terá de enfrentar, pode mudar todo o futuro do universo. Para Frankie Adams, todo o esforço físico que ela teve nas temporadas, interpretando a soldado Bob Draper, será fundamental nesta nova temporada. Disse que eles estão indo para um planeta hostil e desconhecido. E tudo o que ela fez para evitar um confronto geral, vai ser colocado em prática assim que começarem a explorar o planeta. Depois foi a vez do elenco de Star Trek Picard, a nova série da Amazon Prime. E aí, para falar sobre o assunto, Santiago Cabreira, Isa Briones, Michelle Hurd e Jonathan Delmarco. Mas a gente não pode te contar o que eles disseram, porque a entrevista só pode ir ao ar em fevereiro, quando começam as preparações para a estreia da série. Engage. Sabe quem nós entrevistamos? O elenco de The Boys! Caraca, meu! Eu participei da coletiva do The Boys! Gente, eu não acreditava, porque ali eu estava vendo os personagens da série. Não, não estou brincando. Você não assistiu The Boys ainda? Cara, corre e assista essa série. The Boys é demais. E eles estiveram na Comic Con e Amazon Prime. Amazon Prime, eu te amo! Alô, Rosiane! Acessoria de imprensa. Obrigado, gente! Foi uma honra ter participado dessa coletiva com os atores do The Boys. Gente, a série é fantástica. Confere aí. Cada ator que participou da coletiva de imprensa falou sobre seu personagem e, de uma maneira geral, também comentaram sobre esta série de grande sucesso da Amazon Prime. Erin Moriarty, a Starlight, admitiu algo que deixou os fãs até surpresos. Ela disse que sabia que estava fazendo algo denso, mas nunca imaginava que teria tanta popularidade e até confessou durante a coletiva de imprensa que as expectativas dela eram baixas, mas que foi uma surpresa boa depois do resultado. Segundo ela, o motivo de não ter confiado tanto no sucesso da produção foram os temas pesados da graphic novel original que foram levados para a TV. Uma das coisas que ela amou foi a iconoclastia e os comentários em temas que são tabu. Ela disse que pensou que mesmo se a série não fosse bem, que começasse uma controvérsia. E ela está orgulhosa desses tópicos. Já a estrela da série, Anthony Stark, vive o herói psicopata Homelander, mais conhecido aqui no Brasil como o Capitão Pátria, Ele garante que o caminho será diferente daqui pra frente, por uma escolha do showrunner Eric Kripke. Ele não quis fazer uma segunda temporada mais grandiosa. Ele quis fazer ela mais profunda, explicou o ator. Ele disse ainda que os personagens estão mais complexos. Entretanto, Star garante que há sim um certo nível de grandiosidade a mais nessa nova temporada. Ele até brincou que quando começaram a filmar, ele questionou para o showrunner. Você disse que não seria maior? Ele ainda disse que os efeitos especiais estão incríveis e que o balançado está muito bom. Já a atriz Karen Fikihara, que viveu a katana em Esquadrão Suicida e que agora interpreta The Female em The Boys, adiantou que os novos episódios devem trazer mais encontros entre alguns personagens que nem sempre eram vistos juntos em cena. Ela disse que teremos mais crossovers, especialmente para a personagem dela, que não era vista juntamente com os The Seven. Phil Kihara ainda fez mais uma promessa. Mais sangue nesta temporada. E para finalizar, Jesse Usher, mais conhecido como Trembala aqui no Brasil, ressaltou entre tantas coisas que sem alguma adaptação os quadrinhos de Garrett Ennis não poderiam ser exibidos na televisão. No entanto, o mesmo ressaltou que o segredo está em concentrar o foco do programa nas motivações dos personagens, porque isso ajuda a dar um peso para as ações e preencher o tempo de tela com algo que não seja apenas sangue ou violência generalizada. Mas depois de um certo tempo de conversa, a gente percebeu entre os atores que o ano 2 de The Boys terá mais efeitos visuais, mais violência, mais sexo e muito mais sangue. Jesse T. Usher disse até que a quantidade de sangue usada vai ser do tamanho da sala onde aconteceu a entrevista coletiva. E por fim, como eu sou um grande fã desta série, eu não poderia ter deixado a oportunidade passar. Eu sou o Kelson Fronssen, é um prazer estar aqui. Eu sou um grande fã e você está totalmente louco. Primeiramente, eu falo que sou um grande fã da série e digo que os personagens deles são muito loucos, o que agrada bastante a gente. Depois, eu pergunto para o elenco o que eles estão achando do Brasil, dos fãs e também da Comic Con. E essa Comic Con, o que você acha disso? O astro Anthony Starr é o primeiro a responder minha pergunta. Diz que sempre teve a vontade de vir ao Brasil e que sempre recebeu muito apoio nas redes sociais dos brasileiros. O que eu posso dizer sobre os nossos fãs daqui é que eles têm um coração enorme, corações bem abertos, bem receptivos. As pessoas gritando muito quando a gente passa é algo genuinamente brasileiro. Dá vontade de voltar mais vezes porque é muito legal. Eu não sei dizer se isso é um sonho se tornando realidade, mas é algo bem parecido com isso. Jesse T. Usher completou dizendo que é muito empolgante estar no Brasil e que antes ele já tinha ouvido falar sobre essa paixão dos fãs brasileiros. E como a entrevista foi antes do painel, eles ainda não tinham ficado frente a frente com o público. Mas que pelo pouco que já sentiram por onde passaram, com certeza, depois do painel, eles iriam dizer aquilo foi muito louco. E depois o Anthony voltou a falar sobre a minha pergunta. Disse que até mesmo os jornalistas brasileiros são diferentes. Falou que as nossas emoções, os olhares fixos nas respostas e a atenção é diferente da imprensa norte-americana. Lá nos Estados Unidos, os entrevistadores nem olham para eles direito. Ficam apenas deitados sobre os laptops escrevendo. E ainda finalizou dizendo que nós somos mais humanos e que ele ama o Brasil. Amo o Brasil! Anthony, diz oi no cinema e vídeo. Cine e vídeo. Cine e vídeo. Oi, pessoal! Brambo! Diz oi no cinema e vídeo. Cinema e vídeo? Cine e vídeo? Eu pronunciava isso? Olá. Você também. O que eu quero dizer? Diz oi no cinema e vídeo. Olá! Oh, é difícil! O que eu quero dizer? Cinema e vídeo? Cinema e vídeo? Cinema e vídeo? Cinema e vídeo? Obrigada! 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 Obrigado.